Retornando aos itens remanescentes da ordem previamente estabelecida, passo a chamar o item de número 5, processo 48.500.00.1085.2016.12, que trata do pedido de reconsideração interposto pela DME, Distribuição SA, DMED, em face da resolução homologatória 2174 de 2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016, fixou as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição da recorrente e deu outras providências. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega, que está ausente. Portanto, o voto será lido pelo diretor José Jirosa Júnior. A resolução homologatória 2174 de 2016, homologou o reajuste anual da DME, Distribuidora, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 29,13%, sendo menos 32,07% para os consumidores em alta tensão e menos 26,83% para os em baixa tensão e dentre outras providências. Inconformado, em 5 de dezembro de 2016, a DME, Distribuição interpôs pedido em consideração contra essa resolução, no qual solicitou. Primeiro, proceder o cálculo do ajuste do subsídio referente aos descontos da fonte incentivada entre os meses de outubro de 2013 e de setembro de 2014, de forma a ser considerado o efeito financeiro do cálculo a partir do processo tarifário 16, devidamente atualizado. Proceder o cálculo e reconhecer como sobrecontratação involuntária toda a energia alocada como cotas de garantia física superior ao montante de reposição, nos termos do artigo 5º do parágrafo 1º, inciso 2º da Resolução Normativa 453, de 2011, de forma a ser considerado o efeito financeiro no cálculo a partir do processo tarifário 16, devidamente atualizado. E na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 12 de dezembro de 2016, o processo foi distribuído à relatoria. A SGT, mediante nota técnica 146-17, analisou o pedido de consideração da DME à distribuição e concluiu pelo não provimento do pleito que trata o ajuste do subsídio referente ao desconto tarifário para a fonte incentivada nos meses de outubro de 2013 e setembro de 2014 e pelo não reconhecimento do pedido de sobrecontratação involuntária segundo os critérios do inciso 2º do artigo 5º da Resolução 453, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, quanto à tempestividade, ela é tempestiva. Então, quanto ao pleito, para calcular o ajuste do subsídio referente ao desconto da fonte incentivada nos outubro de 2013 e setembro de 2014, de modo a incluir o efeito financeiro a partir do processo tarifário 16, a SGT analisou, assinalou que se tratava de ajuste anterior ao período de referência e reajuste de 2016, outubro de 2015 e novembro de 2016, motivo pelo qual deveria ser indeferido para o processo de reajuste de 2016 e tal pleito deveria ter sido realizado no processo de reajuste de 2014. A SGT acrescentou que a ANEL tem reconsiderado pedidos de recálculo de subvenção da CDE motivado por erro no percentual de desconto do SAMP, quando os períodos solicitados se encontram dentro do de referência, do reajuste ou revisão, citado como exemplo dos processos de reajuste da COZERN e da Eletro em 2015 e da CPFL Paulista da CELTINS e da ASSUL em 2014. Ressalta-se que a responsabilidade pelo lançamento do desconto no SAMP, que pode ser retificado em até 30 dias antes da data do aniversário do processo tarifário, é da concessionária. mesmo após a contestação realizada por meio de carta DS-623-16, a inserção de desconto sequer tinha sido efetuada, o que reforça a intempestividade do ajuste efetuado pela distribuidora. Portanto, o pleito deve ser indeferido. E no que se refere ao pedido para calcular e reconhecer como sobrecontratação involuntária, a energia alocada como cota de garantia física superior ao montante de reposição, a IGT recomendou não conhecer, porque, além do intempestivo, não era objeto do processo de reajuste tarifário de 2016 da distribuidora. E os cálculos montando de exposição ou sobrecontratação involuntária para 15 foram indefinidos no disparo de 2.271 de 2016, referente ao processo 48.500.00.51.11.2015.92. E a DMA distribuidora não interpôs pedido de reconsideração contra esse despacho, razão pela qual a matéria se encontra exaurida na esfera administrativa. A concessionária questionou o valor homologado pelo disparo de o pedido de consideração contra o reajuste 2016, homologado pela resolução homologatória 20.72.16. E a IGT esclareceu que o reajuste tarifário da distribuidora, apesar de utilizar informações contidas no despacho 22.71.16, não avaliava o mérito. E, diante de tal argumento, acompanha-se a recomendação da IGT no sentido de não reconhecer o pedido de sua contratação involuntária segundo os critérios do inciso segundo o artigo 5 da resolução 453.2011. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo em tela, o diretor André vota por conhecer do pedido de consideração interposto pela DMA distribuidora em fase da resolução homologatória 2.174.16, que homologa o reajuste tarifário de 2017 é recorrente, quanto ao pleito de recalcular o subsídio para a fonte incentivada entre outubro de 13 e setembro de 14 e numérico negado de provimento. E também por não conhecer do pedido de reconsideração, quanto ao pleito para recalcular e reconhecer como sob a contratação involuntária a energia alocada como cotas de garantia física superior à montanha de reposição referente a 2.500 por estar exaurida na esfera administrativa, é o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto pelo DMA distribuição S.A. Em fase da resolução homologatória 2.174.2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016 da recorrente, quanto ao pleito de recalcular os subsídios para fontes incentivadas entre outubro de 2013 e setembro de 2014, no mérito negar-lhe provimento. Decidiu também por não conhecer do pedido de reconsideração quanto ao pleito para recalcular e reconhecer como sobrecontratação involuntária a energia alocada como cota de garantia física superior ao montante de reposição referente a 2015, por estar exaurida na esfera administrativa. Próximo item. Próximo item.